Este podcast é uma realização O Historiante Olá, historiantes, bem-vindos a mais uma Minipédia Aqui no seu podcast sobre essências humanas É o podcast do historiante Sempre, toda semana aqui, né? Enchendo seus ouvidos, não com besteiras Enchendo seus ouvidos com informação, com coisa boa Eu sou o professor Paulo Magalhães E comigo aqui, só de espírito, fisicamente não está aqui O Sr. Cléber Roberto E aí, pessoal, beleza? E a Srta. Bianca Siqueira Olá, pessoal Estamos aqui para mandar pessoas para o inferno Não, nós estamos aqui para falar um pouco sobre o inferno Isso mesmo Essa criação que veio surgir com as religiões abrâmicas E essa, digamos, criação desse lugar para castigar as almas pecadoras Pois é, inclusive um elemento utilizado para a dominação, né, Bia? Exatamente, controle das massas, né? Imposição de alguma moral e tal Então vamos aqui trocar uma ideia sobre esse assunto Mas antes vamos para os nossos recadinhos Bianca Siqueira, me diga uma coisa Eu estourei seus ouvidos agora não, né? Não, não Me responda uma coisa Que eu estou com dúvidas Diga Como é que o ouvinte consegue apoiar o historiante? Gente, é muito fácil Muito simples É só entrar no site do apoie.se barra historiante E aí vocês podem contribuir com a parte de 4 reais E aí vocês já podem estar apoiando o nosso grupo e continuar Para que a gente continue, né, fazendo o nosso conteúdo na internet E além disso a pessoa ainda recebe coisa, né, Bia? Exatamente Vocês vão entrar para o nosso grupo de apoiadores no Facebook Que é exclusivo E vai ter acesso a conteúdo exclusivo também, né, Pablo? Isso aí E ainda tem desconto nos nossos produtos Nos nossos minicursos Mas aí também tem aquela questão Que se você apoiar com mais de 10 reais Você tem acesso aos nossos minicursos A revista periódica do historiante Só coisa boa E por aí vai Tem mais coisa, eu acho Só coisa boa Então apoie você que está nos ouvindo Vá lá no apoia.se barra historiante Tem um link aí na descrição do episódio Faça o seu apoio Ajude os produtores de conteúdo a manter aqui sua produção E sempre ajudar cada vez mais pessoas Seja um historiante Participe do nosso sorteio mensal de livros Sejam bem-vindos os novos apoiadores Estamos dois, não é, essa semana? Isso, foram três, se não me engano Sempre que quiser botar uma pauta Interagir com a gente Estamos muito aí Fale com a gente que vai dar certo Isso aí Foi o Alex O Daniel Barbosa E a Tainá de Matos Entraram essa semana Ok, então Recado dado Vamos para os nossos debates aqui Senhor Kleber O inferno é um inferno mesmo, né? Esse inferno é inferno mesmo Mas Digamos que Este inferno Ao qual É Propagado Para as pessoas É algo muito mais recente Não é algo tão antigo Quanto as pessoas imaginam Por exemplo Essa coisa do Ah, o inferno O fogo queimando as pessoas Isso é uma construção Bem mais contemporânea, né? Isso Pois De início Quando falamos de inferno Fora das religiões abrâmicas Ou seja O judaísmo O cristianismo O islamismo Não havia uma concepção De um lugar Para punir pessoas Por exemplo Nas religiões antigas Do Oriente Médio Como por exemplo Religiões Mesopotâmicas Dos sumérios Babilônicos Não existia um lugar Para punir Essas pessoas Como começou a existir Já com essas religiões Monoteístas Era mais uma questão Por exemplo Para onde é que os mortos vão, né? Vão para o mundo subterrâneo O mundo escuro Vão para o mundo Sombrio Os mesopotâmicos O que acontece no pós-morte, né? É, o que acontece no pós-morte Os mesopotâmicos acreditavam que Mas, Kleber, tira uma dúvida aqui da gente Então quer dizer que todo mundo Que morreu antes disso Não teve acesso ao inferno? Não, não teve Essas vezes todos foram no inferno Bem, não havia esse local Onde as almas iam ser castigadas Não existia um lugar Que existisse dor Ou existisse prazer Não existia esse castigo Digamos Do sofrimento Do prazer Do desespero Não A alma Ela ia pra um lugar neutro Um lugar onde Que não havia Nenhuma sensação Como se fosse uma espécie De local onde A alma iria vagar Começa a ocorrer Uma certa Modificação Com isso Já começa a ser percebido Nas religiões egípcias Do Egito antigo O jogamento de Osíris Isso E você Que por esse tempo gosta De estudar sobre Egito antigo E a Mesopotâmia Vá lá e faça nosso curso De civilizações hidráulicas E lá você Com certeza E com Esse ritual Já de passagem É que você vai ter Já Uma preparação Para o mundo Pós-morte Em que Vai se tentar Fazer com que A alma dessa pessoa Seja salva Pra ir pra um lugar Pra ter essa passagem Pra ser aceito No tribunal de Osíris É que tem aquela coisa Da balança O indivíduo Ele é conduzido Até o julgamento Pelo Anubis E uma vez lá Maat vai julgá-lo Uma balança De um lado da balança Ela vai colocar Uma pena E do outro lado O coração do indivíduo O que pesar mais Se o coração pesar mais Que a pena Ele está condenado A ser devorado Pelo Deus crocodilo Mas aí é que você Ainda vê Que não é Esse castigo Como Nas religiões Monoteístas A alma é devorada E acabou Sim E acabou Não tem um sofrimento Eterno Como nós vamos Começar a ver Já dentro Do cristianismo A pessoa pode até citar Ah, mas Dentro da Bíblia Existem várias passagens Que citam a questão Do fogo De uma tortura De um tormento Mas não é algo Que digamos Descreve o inferno Não é uma coisa constante Na verdade Eles se baseiam mais Na leitura do apocalipse Que tem todas Essas descrições A lava O fogo Enfim Que os Os eleitos Não padecerão Da segunda morte E essa segunda morte Segundo o apocalipse Do João É uma morte De agonia No fogo Na lava Enfim Existe Nessa questão Dessa ligação Do fogo Do sofrimento A citação De uma região Que existe Até os dias atuais Próximo a Jerusalém Que é chamado De Geena Ou Guerrena Dependendo Da fonte Que você vai Tirar A palavra Ela vai modificar Dependendo da língua Mas Esse local Guerrena Era um local Onde se Usava como espécie De lixão E se queimava lixo E vivia Em chamas Constantes E há várias citações Sobre Geena Dentro da Bíblia Citando como um local Citando como um local De punição E aí vem Essa conotação De que O inferno É um local Onde a pessoa Vai sofrer Padecer Com fogo Pois já tem Essa Digamos Influência Desse local Que era um local Desprezado Um local de lixo Um local onde vai ter Vermes Um local onde vai ter Fogo constante Com um local Em que Uma alma É punida Pois vai ser Um local ruim O judaísmo Tem uma ideia Do além Ligado muito A Abraão As pessoas Aguardarem o retorno Da vida No seio de Abraão Na antiguidade greco-romana Você vai ter O tártaro Como espaço De punição O tártaro Não tem fogo O tártaro Ele é um local Escuro Gelado Onde muitos personagens São encontrados Lá pagando Suas Vamos dizer assim Seus pecados Digamos assim E isso vai estar Muito representado Encontrando aí Uma espécie de intersecção Na obra De Dante Alighieri Né gente O inferno A divina comédia Que vai ter lá A parte do inferno E Dante Alighieri Vai pegar todas Essas referências E vai construir Aquilo que hoje A gente meio que Conhece como inferno Inclusive Só rapidinho Acreditavam As pessoas viam ele Na rua E as pessoas comentavam Né Esse aí é o cara Que foi no inferno Por quê? A obra que ele escreveu Causou uma impressão Profunda nas pessoas Tipo Meu Deus Se eu morrer E não for bom Vou estar no meio Dessa galera aí A descrição Que se tem atualmente Do que seria O inferno É muito mais ligado A obra de Dante Alighieri Do que ligado Até mesmo Com a questão Da Bíblia Pois como você bem Presou Quando se for O inferno É citado Na Bíblia É solicitado Como o lugar Onde vai ser A alma Vai ter sofrimento Eterno Onde vai ter o fogo Mas não há Uma descrição Digamos Do que é Realmente O inferno Só na obra De Dante É que vai ter Essa digamos Estrutura Do inferno Com O ciclo Para cada tipo De pecado Que o pior De todos Oi Sim Existe alguma Distinção Entre a concepção De inferno No antigo testamento E no novo testamento Existe essa diferença No antigo testamento O inferno É só mais Um local De castigo Há algumas Poucas citações Sobre a questão De ser um local Que tem fogo Que a alma Vai ser punida Através do fogo No novo testamento Tem essa ligação Maior Com o local De fogo Um local Flamejante Um local De punição E muito citado Esse local Próximo de Jerusalém Guerrena Que era o local Onde era queimado o lixo E então Dá-se essa conotação De que Esse local De fogo De tortura De sofrimento É um local Onde a alma Vai sofrer Pela eternidade E também tem Outra questão O judaísmo Em si Ele não acredita Numa espécie De vida após a morte Imediata O judaísmo Acredita De que O cidadão Morreu Tem até uma passagem Não vou lembrar agora O sopro Da vida dele Volta pra Deus E aí A vida dele Acabou E a carne dele Vira terra De novo Porque do pó Saímos Voltaremos A concepção De fato Desse inferno Espaço De punição E tal É construído Pela igreja O Dante Vai escrever A divina comédia Já no século 14 Salvo engano E a igreja Ela vai construir Essa ideia De Vamos dizer assim Departamentos Até você conseguir Chegar Ao céu E nesses departamentos O vivo Você morreu Beleza Mas o vivo Ele tem Ligação direta Com seu caminho Para o céu De novo Ou seja Você depende De que alguém Vivo Faça missa Do sétimo dia Faça orações Faça ofertas Faça e tal Não sei o que Pra que você Caminhe em direção Ao céu E aí Nasce um terceiro Departamento Você tinha o inferno E tinha o céu Aí nasce o terceiro Departamento Entre uma coisa e outra Que é o purgatório Esse negócio De depender do vivo Me lembra um pouco Aquela crença Que tem no México Sobre a vida Após a morte De que A sua alma Ela precisa Que as pessoas Em terra Lembrem de você Se não Você some É mesmo né Qual foi o filme Que saiu recentemente Não sei o que De los muertos A animação É Que aí você Viva a vida é uma festa Isso Assiste esses dias Que você tem que ter As orações E pra você poder Não sei Existir e tal É A alma continua a existir Agora o que a igreja fez De fato No período Principalmente no período Moderno Foi a construção De um departamento Muito ligado Aquilo que o vivo faz E aí é que nasce Essa coisa Da relação Como é que eu posso dizer A mercadoria da fé Porque no purgatório Quanto mais você Trabalha Por exemplo Seu parente Está aqui Está no purgatório Primeiro eu não sei Como é que descobriu Como é que o cara Estava no purgatório Mas tudo bem Seu parente Está no purgatório O que você tem que fazer Você tem que comprar Tantas missas Para que ele possa Caminhar para o céu Aí você vai Literalmente Comprar Você compra Um certificadozinho É um certificadozinho Dizendo que As orações Uma indulgência Uma indulgência Que vai lhe conduzir Ao céu A partir desse pagamento Aqui você vai Seu parente Vai receber Nossas orações Aqui na igreja E ele vai Para o céu Aí vai nascer Essa relação Que é uma relação De dominação Porque aí você Trabalha com a ideia De que Eu preciso da igreja Para que meu avô Ele vá para o céu Então eu vou seguir O que eles estão falando Vai sabotar uma relação Financeira também Econômica Uma coisa que a gente Não tinha visto antes Eu acho na religião Você começar a envolver Dinheiro com fé Com crença E tal Uma coisa adivinha Do capitalismo Me lembra muito O livro do Weber É É uma nova perspectiva Sobre a fé Que a reforma Vai tentar retirar Porque a ideia do Lutero É justamente acabar Com as indulgências Mas que reafirma Aquilo que Calvino Vai dizer Sobre a relação Com a fé O sucesso financeiro Ele está Ligado diretamente A sua A você ser Um escolho de Deus Para triunfar A sua relação Com Deus Se você É abençoado Por Deus Porque você tem Como é que fala Sucesso na terra Posses Isso Posses Isso mesmo Na igreja Na lógica capitalista Significa posse Dinheiro E Pablo Falando sobre a questão Do purgatório Isso aí já é uma criação Ainda mais recente Que o inferno Já que dentro Dessa concepção cristã O inferno Vai ter digamos Essa estruturação De local De sofrimento De tortura A partir da obra De Dante Que ele ganha Essa estrutura Digamos Essa visão Do que é realmente O inferno E dentro Da idade média Vem surgir Esse purgatório É uma criação A partir do século XII E uma das primeiras Citações Sobre um local Onde se vai Purgar almas É no segundo Conselho De Lyon Em 1274 É exatamente Um primeiro concílio Onde se dá Digamos Umas definições Dogmáticas Do que é Um purgatório Um local Onde as almas Das pessoas Que não foram Tão más E também Não foram Tão boas Vão purgar Os seus pecados Uma espécie De departamento Intermediário Entre o inferno E o céu Isso Vai se redimir Ou não É se redimir Na morte Se redimir Não na vida Mas depois de morrer É se redimir Dos pecados Depois de morto E aí Quando falamos Dessa questão Da pessoa Que vai ser Redimida Vai ter um parente Que vai comprar A sua salvação Do mesmo modo Em que pessoas Compravam Uma salvação Pessoas também Mandavam Outros indivíduos Para o inferno E aí Entramos dentro Das chamadas Heresias A caça às bruxas A digamos A perseguição Principalmente As mulheres Já que A bruxaria Essa manipulação Para condenar As almas Para o inferno Já que Mexer com a bruxaria Com esse lado Digamos Sobrenatural Ou da natureza Condenava a pessoa Ao castigo Infernal Isso daí Também vai fazer parte Dessa igreja Medieval Era uma concepção Bem misógina Também Porque assim O domínio da natureza Pelas mulheres E às vezes Não envolvia Magia negra Ou Poderes Sobrenaturais Enfim Era muito Mulheres que eram Queimadas Às vezes Eram mulheres Que faziam tratamento Para gripe Ou para doenças Com chá Com chá Ou flores Ou plantas Que pudessem ajudar A pessoa a se curar E aí a igreja Entendia que aquela mulher Era bruxa Que ela tinha domínio Sobre a natureza Ou seja Conhecimento A mulher com conhecimento Era uma ameaça E a associação dela Com o A gente poderia até pensar Na própria construção Nesse contexto Da construção Do inferno A própria construção Do diabo Porque o diabo Ele é construído Nessa perspectiva E o feminino É associado ao diabo É Ao Como é que chama Ao pecado Essa coisa Do errado Do vulgar Isso É bem do feminino E ela sendo aquela Que liberou E não só na tradição Cristã Por exemplo Na cultura greco-romana Na cultura helênica Só existem mal no mundo Por causa de uma mulher Pandora É porque Pandora Abre o baú Que ela recebeu De presente de Zeus E que Epimeteu Disse pra ela Não abra o baú Que todos os males São liberados Eva Ela também É essa conexão Com o pecado É por ela ter mordido A maçã E ter liberado o conhecimento Que todos os males Caíram sobre a humanidade Então De certo modo Essas culturas religiosas Elas acabam Associando a mulher Ao erro É a figura feminina Ao pecado Pecado Chame como As variantes Pois é A própria construção Do diabo Seria interessante A construção do diabo E a construção Do feminino Associado A essa questão Da construção Do inferno Porque quem é que Habita no inferno Se não Se não As bruxas E pessoas Se você for pensar A igreja Também condena A gente está falando Do controle De corpos femininos Eu fiquei pensando nisso Até hoje Ainda existe esse controle Sobre o corpo da mulher Porque o corpo da mulher Ele precisa ser vigiado Para ser punido E para ser controlado Porque o corpo do homem Ele não Ele tem plena liberdade De fazer o que quiser Enfim É e com aquela questão Porque o cristão Ele não deve fazer isso Porque senão Ele vai para o inferno E aí vem essa coisa Do inferno ser utilizado Como uma ferramenta De controle social Justamente Controle social Justamente Aí chega a questão Do inferno Que é tipo Você quer que as pessoas Não façam algo Isso especialmente Na Idade Média Você quer controlar Essa massa Quer controlar A natalidade Por exemplo Então vamos lá Não pode transar Porque senão Você vai para o inferno Não pode ser Homossexual Não pode Se embriagar Não pode Enfim Várias regras Por que o inferno É o seu destino E principalmente Por esse detalhe Antes do purgatório Se você cometesse Algum pecado Era castigo eterno No inferno Não existia purgatório Não existia ainda Essa concepção Né Cláudio? Isso Não existia Essa concepção De purgatório Um local Onde o Digamos Pecado menor Ia ser purgado Ia ser Eliminado Para o indivíduo A alma do indivíduo Ganhar os céus Qualquer pecado O ladrão De uma galinha Ia para o mesmo Castigo O mesmo tormento Que um assassino Ou seja Não existia Não existia um local Diferenciado Com o surgimento Do purgatório Há esse local Onde se vai Separar esses pecados Menores E com a divina comédia De Dante Alighieri Aí vai ter uma definição Ainda mais clara Desses infernos Esses vários locais Os círculos Do inferno É que para Dante O pior dos pecados É a traição O que eu acho interessante É que Principalmente Entre os séculos 12 e 13 Até Enfim A idade moderna Quase toda Permeada por esse pensamento A ideia de dominação Com o argumento De que Se você não caminhar No lugar certo Se você se desviar Pela fala Do coisa ruim Do capeta Você vai para o inferno E lá você vai sofrer As consequências Aí eu fico pensando Hoje Eu posso estar até errado Eu não sou evangélico Eu sou católico De formação E que nem pratico mais Mas eu fico pensando Assim Hoje A venda Da fé Ela não está baseada Na ideia de Seja um cristão Porque praticar o bem É bom Porque praticar o amor É bom A conversa mais é Seja cristão Porque senão Você vai queimar No inferno Se vende a Se vende a conversão Não pelo discurso positivo Mas se vende pelo negativo Ainda assim É um controle O medo da punição O medo do inferno O medo do É o controle pelo medo Né É o controle pelo medo De tipo Você dominar as pessoas Dizendo Se você não seguir Esse conjunto de regras Que está pré-determinado Você vai sofrer Duras consequências Que é basicamente O sofrimento eterno Isso é pesado Né Isso é um grande Instrumento de controle Com certeza Quem quer passar Sofrimento eterno Meu Deus O sofrimento eterno Para mim É o que a gente Está sofrendo agora Não é Rapaz Se tem um lugar Pior que a terra Acho que a gente Já está no inferno Se tem um lugar Pior que a terra Com o governo Bolsonaro Rapaz Só lembrando Que essa concepção Também De inferno Um local de fogo É algo Dessas religiões Monoteístas Abramânicas Deligadas a Abrão Pois por exemplo Nas religiões Escandinavas Tinha o Niflheim Que era um local Que era gelado Escuro Nevoado Que era digamos Um inferno Para esses escandinavos Para os vinkins Que é algo Que lembra muito As religiões Politeístas A romana No caso Romana e grega Também Que tem Um inferno Que não vai ser Um inferno Digamos Um local De castigo De tortura E de fogo Mas vai ser Um local Gelado Um local Onde a pessoa Não vai ter Digamos Aquele prazer Dos campos Elísios De um local Onde vai ter Esse privilégio É algo É algo que Se fôssemos fazer Um super podcast Dava horas Dava até um mini curso Sobre a discussão Sobre o inferno Se a gente fosse fazer Um podcast Sobre a divina comédia Meu filho Tinha que ser uma série Sobre a divina comédia Porque meu filho Para abarcar Tudo aquilo ali E todas as referências Da cultura greco-romana Da história Do século 13 Que o Dante Fica baseando Lá na história Política Da briga Entre guelfos E guibelinos Nossa senhora É por isso que Para ele A traição Era um dos piores Castigos Porque como era Um período De conflitos Um período Ali que Aquelas Cidades repúblicas Reinos Eles viviam ali Em pé de guerra O tempo todo A traição De um indivíduo Com relação Traindo sua cidade Para um outro inimigo Significaria A extinção De sua cidade A dominação De sua cidade Só bastava Uma pessoa Trair E é por isso Que para ele A traição A você Por exemplo Trair sua pátria Era a pior coisa Possível Porque você Poderia estar Condenando Não só sua pátria Poderia estar Condenando O seu povo Para a dominação De uma nação rival Kleber Ele que tem Aquela concepção Que é tipo A traição Ela pode ter vários significados Por exemplo Quando você rouba Alguém Está atrapalado A traição Da confiança Dessa pessoa É ele não Ou está viajando Não sei se é exatamente Mas acredito que Possa estar influenciado Por ele Porque Ele meteu Todos os traidores Da história Que ele pôde viver No pior dos círculos Que se não me engano É dentro de uma cova A cova fica queimando O tempo inteiro E a pessoa Não consegue sair Eu acho que Esse aí É o ciclo Dos Sodômitas O nono E último ciclo Da Divina Comédia É o lago De Cossit Bem que eu estava Lembrando Que não era Com fogo Mas é um lago Gelado Onde estão presos Os traidores E é dividido Por esferas Pronto E nessas esferas Vão Desde esferas Onde estão Caim Que matou Abel Até a última Esfera Onde vão estar Judas Brutos E eles Estão presos Nesse lago Congelado Uma coisa interessante Também sobre Toda essa ligação De religião Com a sociedade É quando a gente Relaciona com o direito Que a gente tem Enfim A prática do direito Tanto no Brasil Quanto no resto Do mundo ocidental Porque tem uma Grande influência Da igreja E das religiões Monoteístas Eu estudei História do direito Eu fiz direito Pra quem não sabe Só não me informei Na história do direito Eles explicam Essa relação Da fé Com o direito atual Tanto que você vê Esse negócio Da punição Muito forte O encarceramento Enfim Tem lugares do mundo Que ainda tem Essa ideia De punição Com morte Com a vida E tal É uma coisa interessante De se pensar Também É Praticamente a base Do direito Europeu Ele tem Essa E também Tem outra coisa O direito Ele Ele é Fermentado Ele é criado Vamos dizer assim Em Roma Na cultura greco-romana Mas ele é Fermentado Ele é desenvolvido No seio da igreja Porque Durante anos Por exemplo A universidade As universidades Elas são Uma invenção medieval E é nessas universidades Medievais Praticamente Habitadas Em quase Sua totalidade Por monges Padres Eclesiásticos Que vai ser Desenvolvido O direito O direito Laico Ele é baseado No direito Canônico Ele vai se desenvolver A partir do direito Canônico Então a gente vai ter Uma referência Muito forte Da cultura Judaico-cristã Chegamos ao final De mais uma minipédia Crianças que nos ouvem Essa mega pédia No caso aqui Hoje Ficou mega Uma hora E tantos minutos Tem uns cortes Aqui que eu vou fazer Acho que vai dar uns 35 Recados Beijos Se vocês querem falar Alguma coisa Gente Um beijo Para a minha mãe Um beijo Gente Assista The Good Place Que vai falar também Sobre essa questão Da relação do inferno Do direito Muito legal Legal Leia uma divina comédia Leia uma divina comédia Cleber falou como se fosse Uma coisa fácil Ah eu quero falar outra coisa Gente Curta o carnaval Suave Do inferno Como é que é Bia? Curta o carnaval Sem medo do inferno Tá tudo bem Isso No carnaval Deus perdoa É curta minha gente Sejam felizes Pelo amor de Deus Então é isso aí galera Um grande abraço E tchau tchau Um beijo Tchau Valeu Tchau 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 Tchau